Tchutchuca Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Treme o bumbum dando uma Reboladinha E vai descendo com dedinho Na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé Dê uma rodadinha E um pichadão Que tá do seu lado Ele tá te filmando Ele quer ser seu namorado Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Tchutchuca Tchutchuca treme o bumbum Tchutchuca Reme o bumbum dando uma recoladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha E o bichadão que tá do seu lado Ele tá te filmando, ele quer ser seu namorado Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Tchutchuca Tremi, 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 tremi Tchuchu, ca Tchuchu, ca Chuchuca